O Congresso Nacional está sob tensão, é o que mostra uma pesquisa que avalia a opinião dos parlamentares sobre o risco do presidente Jair Bolsonaro repetir no Brasil o que o ex-presidente americano Donald Trump fez nos Estados Unidos depois do resultado das eleições. A maioria dos principais líderes da Câmara e do Senado acreditam em manifestações violentas e riscos à democracia. Segundo pesquisa do site Congresso em Foco, quase 85% dos 64 principais líderes da Câmara e do Senado acreditam que haverá algum tipo de estresse institucional durante as eleições. 1,6% avalia que essa tensão pode se desdobrar em alguma ruptura institucional. Mais de 15% avaliam que o pleito irá acontecer normalmente. 31,25% dos parlamentares consideram pouco provável movimentos de contestação do resultado das eleições, enquanto quase 69% avaliam a possibilidade de incitação de movimentos populares em reação ao resultado do pleito. O receio é que se reproduza no Brasil o que aconteceu nos Estados Unidos depois do resultado da eleição presidencial de 2020, quando apoiadores do ex-presidente Donald Trump, derrotado no pleito, invadiram o Capitólio, sede do Congresso americano. Cinco pessoas morreram no confronto. Hoje, o vice-presidente Hamilton Mourão defendeu a reunião proposta por Bolsonaro com embaixadores. O presidente quer discutir com diplomatas o sistema eleitoral do Brasil. O encontro está previsto para segunda-feira.